A estruturação e fortalecimento da rede de proteção nos municípios, a garantia do acesso aos serviços de saúde mental e o tratamento e encaminhamento adequados nos casos de conflitos e violência no ambiente escolar. Ao todo, 10 compromissos constam na Carta Cuiabá, assinada durante o primeiro encontro estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, promovido pelo Ministério Público de Mato Grosso, em Cuiabá. Procurador de Justiça, coordenador do evento, destacou que a proteção das crianças e adolescentes deve ser prioridade. E isso só é possível com a ação conjunta das instituições que compõem a rede de proteção. A Constituição, no artigo 227, fala que é dever da família, da sociedade e do poder público. Então, todo o povo brasileiro tem a obrigação de entender que criança e adolescente é prioridade absoluta. E o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os professores e todos da rede estão juntos. Daqui saem compromissos, metas e prazos para a realização. Todos os anos teremos esse evento. Avaliarmos, avançamos, regredimos, aonde chegamos, por que chegamos. Essa é a nossa obrigação, enquanto servidores públicos, enquanto pessoas que acreditam na criança e no adolescente como prioridade absoluta. As medidas de enfrentamento tiveram contribuições do Poder Judiciário, forças de segurança, escolas, conselhos e outras instituições que integram o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. A rede de proteção cada vez mais tem que preocupar com a prevenção primária. O que é a prevenção primária? É antes que aconteça a situação. Depois que aconteceu, a gente vai trabalhar, persecuta o crime para culpar as pessoas. Mas aí as cicatrizes ficam para uma vida inteira. Muitas vezes acontecem óbitos, mortes, muitas vezes cicatrizes, espancamentos. Além de um trauma psicológico que fica muito grande nessas crianças. Tem criança que sofreu isso quando criança e vai acompanhar o resto da vida. Então a ideia desse seminário, desse congresso, desse encontro é justamente nessa linha. Criar redes fortes para evitar que o mal aconteça. O fortalecimento da rede de atendimento à criança e do adolescente através do sistema de garantia é a principal razão de ser desses encontros. Porque aqui nós temos todos os atores da assistência, da educação, da saúde, conselhos tutelares, conselhos de controle social, os órgãos públicos, os representantes do Ministério Público, do Judiciário, do Governo do Estado. Então quanto mais fortalecimento tiver essa rede, mais importância a gente vai ter no enfrentamento a esse grave problema que é o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Com o fortalecimento da rede, as instituições esperam melhorar a interlocução entre escolas, porta de entrada de muitas demandas e denúncias de situações de violência na infância e adolescência, com os serviços de saúde, segurança e assistência social, tendo como referências o Projeto Luz, iniciativa das promotorias de justiça do município de Nova Mutum e a Rede Protege. Uma escola é uma porta de entrada e o ambiente é o espaço que as crianças permanecem por uma parte significativa do tempo delas. É lá que elas expressam os sentimentos, as vivências que elas têm no seu meio social, é lá que acaba florando todas essas questões também. Não se pode pensar em melhoramento do sistema da infância e juventude se todos os atores da rede ou do sistema de garantias estiverem presentes. Então, o evento em que há uma integração, em que há uma articulação interinstitucional, ele tem muita probabilidade de colhermos frutos exitosos e de melhoramento para esse sistema de garantias. O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público de Mato Grosso lembrou de casos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes que ganharam repercussão nacional para alertar que todo sinal de violência precisa ser denunciado. Nós precisamos de eventos como este para mostrar que as instituições estão juntas em prol de trabalhar e reduzir esses números que são gravíssimos, tanto de abuso sexual, de morte de crianças e adolescentes. Todo foco de violência precisa ser combatido, especialmente com prevenção. E para a gente fazer isso, a sociedade precisa estar conosco. É um alerta para que o vizinho, o professor, o policial, o cidadão, se detectar qualquer indício mínimo de violência, acione alguém da rede de proteção, seja a polícia, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário. Essas crianças precisam ter as suas vidas poupadas. E para isso todos nós temos que atuar. Legenda Adriana Zanotto